Eu não tenho culpa de nascer assim, com o dom das piranha, cola em mim E o DJ do baile tá lançando essa, na vinha que do baile joga tcheca Terro das novinha, terro das novinha, terro das novinha E pra ela ter certeza, abre a bucetinha, abre a bucetinha Terro das novinha, e pra ela ter certeza, abre a bucetinha, abre a bucetinha Os amigos te convocam pra tu sentar na piroca Vai contraindo na pira, vai contraindo na pira Vai contraindo na pira Os amigos te convocam pra tu sentar na piroca Vai contraindo na pira Ao som do DJ Willi, a novinha vai mandando Eita, é o metralha dos baile, só mandelão Desce bunda, sobe bunda e fica com a bunda travando Desce bunda, sobe bunda e fica com a bunda travando Ao som do DJ Willi, a novinha vai mandando Desce bunda, sobe bunda e fica com a bunda travando Desce bunda, sobe bunda e fica com a bunda travando Eu não tenho culpa de nascer assim Com o dom das piranha, cola em mim E o DJ do baile tá lançando essa Navinha que do baile joga tcheca Terro das novinha, terro das novinha, terro das novinha E pra ela ter certeza, abre a bucetinha Caralho novinha Abre a bucetinha 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 Terro das novinha E pra ela ter certeza Abre a bucetinha Abre a bucetinha Os amigos te convocam pra tu sentar na piroca Vai contraindo na pira Vai contraindo na pira Vai contraindo na pira Os amigos te convocam pra tu sentar na piroca Vai contraindo na pira Ao som do DJ Willi A novinha vai mandando Ao som do DJ Willi A novinha vai mandando Eita, é a metralha dos baile Só mandelão Desce bunda, sobe bunda E fica com a bunda travando Ao som do DJ Willi A novinha vai mandando Desce bunda, sobe bunda E fica com a bunda travando Desce bunda, sobe bunda E fica com a bunda travando